O presidente da Síria, Bashar al-Assad, negou de novo ser o responsável pelo uso de gassarim no conflito contra a oposição. Foi durante uma entrevista à TV americana Fox News. Assad pediu a Barack Obama que ouça a maioria dos americanos que é contra o envolvimento do país numa ação militar na Síria. Ele criticou o trabalho dos inspetores das Nações Unidas, disse que ele não teve acesso ao relatório sobre o uso das armas químicas e que ninguém checou se as imagens que mostram as vítimas do ataque eram verdadeiras. Bashar al-Assad também falou que a destruição do arsenal químico deve demorar um ano. É um processo complicado, pois pode contaminar o meio ambiente e vai custar o equivalente a 2 bilhões de reais. O relatório das Nações Unidas afirma que há evidências de que mísseis do exército de Bashar al-Assad foram usados no ataque com gassarim no dia 21 de agosto.